Olá, começa agora mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. O Ministério da Educação liberou 55 milhões de reais para o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. O Programa beneficia estudantes da rede pública residentes em áreas rurais. Os recursos devem ser usados por estados e municípios na manutenção dos veículos, compra de combustível, terceirização do serviço de transporte escolar ou pagamento de impostos. O dinheiro é transferido diretamente aos estados, distrito federal e municípios em 10 parcelas anuais. Conta de energia mais barata para consumidores conscientes. Entre em vigor, a partir de janeiro, a tarifa branca aprovada no ano passado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Com ela, o consumidor passa a ter possibilidade de pagar valores diferentes em função da hora e do dia da semana em que consome energia elétrica. Se usar energia fora dos horários de pico, o valor pago será menor. Nessa modalidade, o consumidor vai ter uma energia mais barata fora da hora de ponta e mais cara na hora de ponta. Então, dependendo do perfil de consumo dele, do hábito de consumo dele, se ele puder mudar o hábito de consumo, por exemplo, deixar de tomar banho à noite e tomar banho de manhã, ele está deixando de consumir energia na hora de ponta e consumindo fora da hora de ponta, ele vai ter uma redução na conta de luz. No ano que vem, vão poder adotar a nova tarifa apenas os consumidores com consumo médio mensal superior a 500 kWh. Em 2020, a tarifa branca vai estar valendo para todas as faixas de consumo. Mais de 7 mil obras que estavam paradas foram retomadas e vão ser concluídas até o final de 2018 por meio do programa Avançar do Governo Federal. São pontes, escolas, centros de saúde e outros projetos nas mais diversas áreas. Em Campinas, uma das obras retomadas é o projeto Sirius, que promete revolucionar a ciência no Brasil e no mundo. A equipe de reportagem da TV NBR foi até lá e mostra para a gente como funciona. O nome é difícil, Luz Sincrontron, mas as aplicações dela no nosso dia a dia são mais comuns do que pensamos. Está vendo essa maquiagem aqui que eu estou usando? Pois é, para que a ação dela na nossa pele seja conhecida pelo fabricante, muitas pesquisas foram feitas usando a tal luz de nome complicado. E não é só isso. As aplicações do processo servem para qualquer área do conhecimento. Todos os materiais que existem são feitos de átomos. Para conseguir enxergar os átomos, existe essa máquina. Tudo começa nesse acelerador linear, que gera um tipo de radiação muito brilhante, a luz Sincrontron. Essa luz atravessa os materiais e revela toda a sua composição. Ela é produzida quando os elétrons percorrem um tubo com vácuo similar ao do espaço. Ao girarem, os elétrons são conduzidos para as estações experimentais. Ali, os cientistas podem observar as amostras de acordo com o modo com que absorvem a luz. O Laboratório Nacional de Luz Sincrontron, esse que eu estou, é a única fonte deste tipo de luz na América Latina. Inaugurado há 20 anos, ele atende toda a comunidade acadêmica e industrial brasileira e até internacional. Mas ele pode ser considerado apenas um embrião do projeto Sirius. O futuro super laboratório ganhou esse nome por ser a estrela de maior brilho no céu. Quando inaugurado, o Sirius será um líder mundial de Sincrontron, o segundo aparelho de quarta geração no planeta. Até o momento, só a Suécia trabalha com algo semelhante. Segundo o diretor do projeto, o novo laboratório vai chegar ao limite do que a física permite. O Sirius vai permitir que você faça tomografias de células, por exemplo, podendo enxergar dentro de uma célula a estrutura dos diferentes componentes da célula, importantíssimo para o avanço de entendimentos na área de saúde e biociências em geral. O Sirius vai ser instalado em uma área de 150 mil metros quadrados dentro do campus do Centro Nacional de Pesquisa em Energias e Materiais, em Campinas, São Paulo. O edifício já está com mais de 70% de conclusão e vai poder comportar 40 linhas de luz. No laboratório atual, só existem 14 à disposição dos cientistas. Essa é uma obra de engenharia de altíssima precisão. O que a gente se preocupa com essa edificação? Em que a região onde tem os aceleradores e as linhas de luz, que elas não recebam vibrações do mundo externo, em amplitudes aceitáveis. E também, se eu trafegar em cima dela, equipamentos que eu ponho em cima dela, também não geram vibrações que perturbem a estabilidade da órbita do feixe de elétrons ou dos feixes de luz. O projeto e a execução do Sirius são 100% nacional. E além dos benefícios científicos que promete trazer para o Brasil, a obra está gerando emprego e renda na região. Não só o projeto, como praticamente toda a construção é nacional. A gente, inclusive, substituiu componentes que iam ser utilizados no prédio, que eram importados. A gente nacionalizou. Para que tudo isso se torne realidade, o governo federal está investindo quase 2 bilhões de reais. E a conclusão do Sirius, que estava ameaçada por falta de verba, está sendo garantida pelo projeto Avançar, lançado no mês passado para a retomada e conclusão de obras paradas em todo o país. Será um grande legado desse governo. A inauguração está prevista para o ano que vem. O cronograma tem sido mantido. E será uma grande festa da ciência brasileira essa inauguração. E após a inauguração, um dos principais pilares de sustentação e desenvolvimento da nossa ciência. A Petrobras recebeu hoje a devolução de cerca de 654 milhões de reais por meio de acordos de colaboração celebrados no âmbito da Operação Lava Jato, informou a estatal em comunicado. Com essa devolução, o total de recursos transferidos à estatal desde o início da operação atinge um montante de quase um bilhão e meio de reais. A Petrobras informou ainda que trabalha em parceria com as autoridades competentes desde o início das investigações, ao mesmo tempo em que aprimorou seus mecanismos de controle e tomada de decisões. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa tarde para você e continue na NBR.